Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou a Tia Graça. E estamos aqui no canal Velhote e Tia Graça. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui com mais um desafio super legal. E hoje, mãe, a gente vai ter que fugir do crocodilo redondo. Não temos que deixar o crocodilo redondo nos pegar. Só que antes de começar, galera, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta nos comentários crocodilo redondo, ok? E vamos lá, agora abrimos o desafio aqui para a gente ver como é que funciona. Olha o que tem aqui, galera. Isso aqui é para formar o círculo. É, para formar o círculo para o crocodilo redondo não fugir. Tem mais o que aqui? Umas coisas, vamos ver o que tem mais aqui. Ah, essa parte aqui, ó, é que são os negócios que a gente vai pisar para não poder sair desse lugar. Então, aqui não, tipo umas plataformas aqui. Aqui, olha, meu, um crocodilo redondo. Ele é o quê? Tem fim, né? Eu não sei, a gente não vai descobrir. E olha as plataformas aqui. A gente só vai poder pisar em cima disso aqui. Eles têm roxo, verde e amarelo. E a gente vai começar a montar aqui e daqui a pouco a gente volta. Então, galera, vamos ver que o crocodilo redondo vai começar a se mexer. Vamos ver como é que funciona. Vou apertar aqui, tarararã, e... Eita, olha o crocodilo redondo, galera. Tá maluco? Tá maluco? Ele vai andar desse jeito e vai sair correndo atrás da gente. Olha aqui. Olha aqui. O crocodilo já está no ponto para poder girar. Agora a gente vai escolher as cores das plataformas. Qual vai ser a tua, amor? Essa é a lilás. Eu vou querer a verde. Então, a gente só vai poder pisar. Eu vou poder pisar nas verdes e minha mãe só vai poder pisar nas... Só são três, né? É, nas roxas. Então, vamos lá para o jogo. Vamos lá, galera. Vai começar. Três, dois, um, e... Valendo! Olha aí. Cuidado. O crocodilo está girando. Lá vem, lá vem, lá vem. Não, não, não. Vem para cá, não. Ele vai estar de perto da minha mãe. Oi, oi. Tocou, oi. Tocou. Tocou de novo. Passou. Galera, ele não pode tocar no pé da gente. Vamos lá. Ele pagou ali. Está vindo agora. Oi. Escafei. Escafei, escapei. Ahá. Eu vou cair. Lá vem de novo. Olha aí, galera. Lá vem, lá vem. Está empate aí. Ninguém perdeu. Está faltando lá. Está faltando lá. Vai para a gente. Lá vem, lá vem, lá vem. Não vai me pegar. Vem, crocodilo, vem. Lá vem, lá vem. Quase que pega. Agora ele vai de para cá. Só tem dois agora. Vamos lá. Quem será que vai perder? Olha lá, olha lá, olha lá. Uhul. Uou. Agora está mais fácil. Agora é que o negócio está saindo. Volta para cá. Oi, oi. Ah, eu tenho um bom pé. Que negócio. Agora eu só tenho um, galera. Eu vou perder. Eu não tenho como escapar daqui. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. Não. Olha, oi tem como escapar. Eu não tenho. Cadê? Ele está lá vem, lá vem, lá vem. Pode pular, então. Então vai me pegar agora. Não, não vem para cá. Não, não vem para cá. Não, não vem para cá. Ele passa por baixo. É difícil. Ih, não pegou não. Ah, pegou. Ganhou. Ganhou. 1 a 0. Amiga, querida. Agora eu vou botar o propodílio para iniciar a partida porque eu ganhei a primeira. Eu quero ganhar agora. Vamos lá. Lá vem, lá vem. Está vindo. Bora ver para onde ele vai agora. Fica aqui no meu canto, galera. Eita, eita. Ele está girando maluco. Lá vem, lá vem. Não vem para cá. Escafei. Escafei. Pegou, pegou. Tirado. Pegou no pé. Eita, ela vem para o meu lado. Está aqui. Quase pega. Vamos ver. Ele vai pegar quem agora. Eita, olha o propodílio para um. Lá vai. Quem será agora que ele vai pegar? Eita. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu vou botar a porta para ele. Quem será, galera? Ih, pega o passe. Porra, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra. Corpodílio, vai para lá. Corpodílio, vai para ela, Corpodílio. Vamos, vai para ela. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Com o seguinte. Ih, escapei. não, 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 não pronto, será que ele vai agora? quase ai, pegou de novo ai, pegou de novo galera, eu perdi todas tá 2 a 0 vamos agora pra terceira mandada amiguinho, vou de novo ligar o papo e iniciar a partida porque fui vencedora da segunda também, eu quero ver pelo menos uma vez, só ganhar as 3 a 0 não, crocodilo, agora me dá sorte, vai lá mãe eu quero me pegar não, não vai me pegar, então vai iniciar ai, ai, não lá vem, lá vem tá vindo, não vem pro meu lado não, crocodilo pra cá não eita, eita ele vai vir pro meu lado, quer ver? tá vindo pegou, já pegou foi rápido, essa quero ligar pelo lindos uma vez eita pegou, pegou tá fismado comigo agora pega ela, crocodilo, ela ele também eu escapei quase que eu ia pegou pegou de novo ele vai tá com ele ele vai tá com ele não me pegou ainda não eu tô de salto sai, crocodilo, não me pega pegou quem é esse? quem é esse? quem é esse? 3 a 0 pegou todos os meus jeitos agora, galera, será a última rodada vamos ver quem vai ganhar amiguinhos vou iniciar a quarta partida 3 a 0 eu perdi tudo 5 do velhote tem um segredo você não pode dar as postas pro próprio ah tá tem gente de frente ficar olhando pra viajar no que diversão que ele vem ó, estou dando a o truque aqui pra ele vou usar essa dica agora lá vai então vamos iniciar vou ganhar agora vou ganhar agora funcionou tá voltando lá vai sai, crocodilo pra cá não pra cá não tá vindo crocodilo me deixa ganhar pelo menos uma vez deixa eu ganhar hoje ele tá maluco perdi um que eu quisendo ah, de novo perdi mais um galera, eu tô desmovilhado aqui será que eu vou perder? ah, perdi perdeu, tirou galera, será que eu vou perder agora? não, vem pra cá não, vem pra cá não, aqui não aqui não não, crocodilo aqui não passou pegou pegou só tem um agora pra quem será que ele vai? pegou? um ah, pegou pera ele esbiou de mim nossa, mentira 4 a 0 galera o crocodilo ganhou junto com a minha mãe né então é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho e é isso campeão campeão perdi 4 a 0 em cima do 4 vezes e é isso que é isso